Com Leandro Camargo Na Estel você encontra tudo o que precisa Para construir, reformar e decorar Um bom atendimento, com respeito e alegria Loucura total de tintas e balcões para banheiro Na Estel Materiais de Construção Produtos em até 10 vezes sem juros Com preços inacreditáveis Tinta acrílica Quentone R$ 84,90 Balcões para banheiro a partir de R$ 160,00 Vem pra cá Com exclusividade em sua Planet Container Bárbara Coelho investe na moda Coca-Cola Lacoste Red e a Mulher do Padre Que somadas a Triton, Melissa, Container Ecologic Store E muitas outras, tornam as mulheres ainda mais belas E os homens muito mais admirados O showroom é surpreendente Moldado em três containers Chama a atenção não só pelas amplas vitrines Mas em todos os sentidos Rua Max Collin, 670, América E o telefone é o 3026-3948 Também em Joinville A empresária de moda Katia Bitkin Lança nos dois endereços da sua perfil Todo o encanto da nova estação A coleção é colorida, festiva e inovadora Onde desfilam as grifes Dona Florinda, Dádiva, Barnabana, Somidei e Melissa A novidade fica por conta do recém inaugurado showroom do Shopping Americanas Vá conferir no Cidade das Flores 3422-6936 E faça uma visita também no Shopping Americanas 3029-4736 Perfil, seu estilo, seu perfil Soluções modernas e exclusivas para a sua decoração estão em Sorian Cortinas Que apresenta uma exclusiva linha de cortinas, persianas e acessórios para embelezar o seu lar ou ambiente de trabalho A equipe cria colchas sob medidas, almofadas e muito mais para deixar o ambiente único e especial como você A assessoria da decoradora é um diferencial Faça um orçamento e invista no seu conforto Rua Doutor João Colim, 1604, América 3422-7947 É o telefone Joinville agora tem duas lojas Irineu Imóveis Mas não são apenas duas lojas São dois conceitos distintos A loja 1 da 9 de março continua sendo especializada em loteamentos E a loja 2, nova Irineu Imóveis na Avenida Procópio Gomes em frente a Havan É dedicada a venda de imóveis prontos, casas, apartamentos e imóveis comerciais Enfim, o imóvel do seu jeito Irineu Imóveis Duas lojas, dois conceitos, um só objetivo A sua satisfação Volte a assistir Aplauso com Leandro Camargo Convido você a vir conhecer a loja Planet Container E os seus lançamentos Primavera Verão 2010-2011 Com exclusividade a moda Coca-Cola, Lacoste Red e A Mulher do Padre Que somadas a Triton, Melissa, Container Ecológico Store e muitas outras Tornam as mulheres ainda mais belas e os homens muito mais elegantes O showroom, como eu já falei, é surpreendente Moldado em três containers Chama atenção não só pelas vitrines bastante amplas Mas também ele chama atenção em todos os sentidos Planet Container, rua Max Collin 670 Bairro América, aqui em Joinville E o telefone é o 4730263948 Aguardamos a sua visita Aplauso com Leandro Camargo Em seu quadro Arquitetura e Decoração Conversa hoje com o Thiago Gelati Ele é design de produtos Com ênfase em imobiliário Pela Imaginata Design e hoje ele vai nos contar um pouquinho a respeito do trabalho dele Vai falar um pouco também sobre as tendências no mobiliário Na arquitetura comercial então É ênfase em escritórios, em lojas Que eles desenvolvem muito esse trabalho lá na Imaginata Design É fundamental para qualquer tipo de projeto Se ter em mente, por exemplo, qual o público-alvo que se quer atingir com aquele determinado estabelecimento comercial Sendo um estabelecimento de prestação de serviços ou comercial, né? Aqui, por exemplo, a questão é uma loja de roupas, né? A sacada que tiveram nessa loja é muito importante Ainda mais hoje em dia com essa ênfase em produtos ecologicamente corretos, né? A contêiner, por exemplo, traz para Joinville uma loja com o reaproveitamento de materiais Que no caso o contêiner é um deles mesmo A questão das araras que foram utilizadas nessa loja São de reaproveitamento também de corrimões de ônibus e de metrôs Toda a parte interna da loja é revestida em MDF Que também é um material que está sendo muito usado hoje em dia, né? A questão da vitrine com a ampla exploração do espaço, né? E de ampla exploração de amostra, no caso com a utilização de vidros A iluminação bem feita, né? Iluminação bastante importante A iluminação, ela valoriza tanto a roupa como o mobiliário que está inserido no ambiente, né? E que cores, Thiago, mais em alta agora? A partir do momento, a gente está entrando agora no verão, né? Então, as cores mais quentes estão em evidências, tanto nas roupas como no mobiliário Os tons de laranja, de vermelho, amarelo principalmente Está sendo evidenciado na Feira de Milão, que ocorreu agora em abril Os materiais mais utilizados, que mais apareceram, são os materiais com muito brilho Logo, logo, eu vou apresentar para vocês o novo showroom na Imaginata Design, né? Que vocês estão elaborando toda a parte de mobiliário E tudo isso que você está falando, está citando, nós vamos encontrar também no novo showroom Isso, com certeza Lá a gente vai encontrar os MDFs em tons de madeirado, em tons claros Madeirados escuros, madeirados claros, que estão em evidência, né? A questão do próprio MDF, MDF que imita a laca Lá no caso, na loja, a gente trouxe o MDF branco, imitando laca E o MDF preto, com imitação de laca A questão de vidros e espelhos, muito vidro, muito espelho As frentes em vidro colorido, né? As frentes de... Até porque, como é loja, né? Em loja, mexe com a vaidade, né? O produto bonito, a gente quer se sentir bonito e tem que ter muito espelho Além de ampliar, você consegue se admirar também Com certeza, é um companheiro, né? O espelho acaba se tornando um companheiro, né? No ambiente E hoje, Thiago, as formas, melhor dizendo, as formas do mobiliário Estão mais rebuscadas, estão mais minimalistas? Cada projeto é um conceito diferente, né? O que se vê, o que está sendo trazido até para 2011 É a questão de um mobiliário mais minimalista, né? Com linhas retas, linhas mais finas Sem muita ostentação ao luxo, né? Exato Quando a gente diz minimalista, as pessoas já pensam na hora Ah, não vai ter nada, vai ser algo assim muito vazio Não, são peças diferenciadas, um design bonito, agradável Porém, existem composições, existem adornos, existem decorações E não é simplesmente o estar vazio É um ambiente agradável que valorize as pessoas e valorize o mix que vai estar presente Com certeza, o móvel em si, ele pode ter poucos detalhes Mas a decoração que vai estar compondo com o mobiliário pode trazer mais cores, mais adornos, né? Ao ambiente Certo, logo logo a gente vai mostrar para vocês, né? A loja Perfil, né? Que passou a do Cidade das Flores, foi totalmente revitalizada pela Imaginata Design Revitalizada pelo Thiago e pela equipe E também nós vamos mostrar a Perfil do Shopping Americanas Que recentemente foi inaugurada e também conta com todo o quesito O melhor dizendo, o imobiliário, todo projetado e elaborado por vocês Isso, lá na Perfil, como vocês vão ver A gente utilizou o MDF branco, que está bastante em alta, né? Compondo com o MDF madeirado Lá no caso foi utilizado o imbuia Além do branco, né? Foi utilizado nas paredes Que dá um ar mais de leveza, né? Ao ambiente E algumas formas diferenciadas Que foram criadas com o próprio MDF na parede Assim como os painéis de MDF na parede, né? E a utilização de muito espelho para ampliar o espaço Também bastante, a gente verifica que os adesivos estão em alta Os tecidos diferenciados, enfim, né? De acordo com o seu objetivo De acordo com o ambiente que você desejar Imaginata Design, através do trabalho do Thiago E dos demais que lá estão, né? Podem muito bem atender você a fazer o seu projeto E você estar sempre dando um up no seu empreendimento Eu volto já com muito mais Leandro Camargo para vocês E este foi Aplauso com Leandro Camargo Agradeço o seu prestígio Espero você na próxima quinta-feira Às 11 horas da noite E antes de encerrar, aproveito para parabenizar e cumprimentar A doutora Daniela Schaefer Que aproveita suas merecidas férias Curtindo em Lisboa com seus familiares Aguardo vocês na próxima quinta-feira Você assistiu? Aplauso com Leandro Camargo Oferecimento Ariane Centro Estético Referência em tratamentos estéticos faciais, corporais e depilações Faro Models Um novo conceito em agência de modelos Imaginata Design Móveis na medida dos seus sonhos Perfil Seu estilo Seu perfil Planet Container Com exclusividade a moda Coca-Cola La Costa Red A Mulher do Padre Container Schaefer Odontologia Você sempre sorrindo e de bem com a vida Sorian Cortinas Soluções modernas e exclusivas para a sua decoração